O que é o dia 29 de abril? Um aspecto, como a gente diz aqui em inglês, bittersweet, é um doce amargo. Por que eu digo isso? Porque dia 29 de abril eu costumava ligar também para dar os parabéns para o professor Olavo de Carvalho pelo aniversário dele. E eu sinto muita falta de ligar para ele, naturalmente. Eu só não sinto mais falta do Olavo porque ele está muito presente, ele continua muito presente. O que ele deixou de legado é uma coisa absolutamente impressionante. De forma que essa noite, por exemplo, eu dormi ouvindo o Olavo falar sobre as personalidades histéricas e sobre a formação das ideias. E no dia 29 a gente comemora, por conta do aniversário do professor, o Olavo Day. E eu acho muito justo a homenagem, porque quase tudo de bom que vem hoje no Brasil tem um dedo do Olavo de Carvalho. Então, se você está assistindo o Paulo Figueiredo do show, pode ser que você odeie o Paulo Figueiredo tanto que você quer assistir o show dele, mas de um modo geral, eu imagino que você goste de mim e por isso está assistindo o meu programa. E se você está assistindo o meu programa, você saiba que eu sou quem eu sou graças à formação do Olavo de Carvalho. Não foi o que o Olavo de Carvalho me fez conservador, eu já falei para vocês, eu nem me considero um conservador de acordo com algumas definições que as pessoas têm por aí. Mas o Olavo me fez uma pessoa que busca a verdade de forma incansável. Obviamente, eu tive influência do meu avô, obviamente, Jordan Peterson veio reforçando muito essa visão do Olavo de Carvalho, mas essa busca pela verdade e a certeza de que sua vida só faz sentido se você tiver um propósito maior que faça todo esse sofrimento que você tem aqui valer a pena, essa é a ideia central da minha vida. Então, hoje eu quero passar um vídeo rapidinho, só em homenagem ao professor Olavo de Carvalho, que ilustra um pouquinho dessa visão. Deixa eu passar aqui para vocês. É uma palavra boa, uma igreja sem mentira sobreviver, eu sabia o que estava fazendo, porque sobrou só eu. O efeito que eu busquei, disse que a Adel, foi sobre despertar a inteligência e fazer que cada um tome posse da sua inteligência e se torne com isso mais forte. E isso está acontecendo e vai continuar acontecendo até depois de eu morrer. Toda a vida humana, ela só adquire sentido quando nós encaminhamos as nossas decisões e as nossas ações no sentido de que a nossa forma final tenha valido a pena e não seja nem uma vergonha para nós, nem um suplício para as gerações seguintes. Olha, eu amo muito todos vocês, desejo maior sucesso para todos vocês, vou em frente, não parem, não tenham medo de bosta nenhuma, vou em frente. A gente não vai ter medo de bosta nenhuma e vai continuar indo em frente, exatamente como disse o professor Olavo de Carvalho. A gente vai continuar fazendo a nossa vida valer a pena, sem ter que nos envergonhar de nada, principalmente perante ao nosso crescimento. Então, essa libertação da sua inteligência, que você assuma o controle da sua própria inteligência, sem dúvida nenhuma, é o grande legado do professor Olavo de Carvalho. E pode ter certeza que, como diz o vídeo, mesmo ele tendo indo embora, as consequências do trabalho dele vão ficar por aí bastante tempo. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022, eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora, estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então, criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador, com uma pequena quantia por mês, ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. O Olavo é imortal para desespero da esquerda. O Olavo, se vocês acharam que ele tinha ido embora, ele não foi. E que a parte boa do trabalho do Olavo, pelo menos uma fraçãozinha. A gente não tem um Olavo de Carvalho tão bom quanto, mas temos um monte de filhotes fazendo um pouquinho que, na soma, eu tenho certeza que o professor vai ficar, ficaria muito feliz e muito orgulhoso das sementes que ele plantou por aqui. Pois bem, feita essa homenagem, essa pauta agora é uma pauta extremamente conectada com o Olavo. Normalmente, quando eu faço o Paulo Figueiredo de Show, eu tenho aqui na minha tela as anotações dos pontos sobre os quais eu vou falar. E um ponto, obviamente, que eu tinha uma divergência muito grande com o Olavo, se conecta aí dentro do que a gente está falando, mas um ponto que eu tinha uma divergência muito grande com o Olavo era em relação às Forças Armadas. Eu acho que é porque eu venho de uma família naturalmente muito ligada à história do Exército Brasileiro e a formação de militar teve uma influência incrível na minha formação. Engraçado que não só pelo lado do meu pai, mas depois quando minha mãe casou de novo, ela casou com um militar do Exército também. Então, obviamente, tem um peso gigantesco em quem eu sou e eu não considero justa a avaliação de que os militares são todos positivistas porque vários militares que eu conheço, inclusive meu avô, não tinham nada de positivista, uma visão de positivista de sociedade. Mas é um papo para outra história. De um modo geral, o que eu achava engraçado é que o Olavo tinha bronca, muita bronca, principalmente do comando. dos generais. E ele foi uma briga que ele estabeleceu desde o início porque era uma tensão muito grande entre o governo Bolsonaro e a visão do Olavo. Então, o Olavo nunca foi intelectual, mentor, guru do Bolsonaro, claro que não, mas a influência do Olavo no movimento conservador, no movimento de direita, é absolutamente gigantesca. E, por outro lado, quando se tinha o presidente Bolsonaro, ele sempre recorria aos militares para quando ele tinha alguma dificuldade. Então, você viveu essa tensão entre esses dois mundos e boa parte das cagadas que a gente teve no governo Bolsonaro tem a ver com esses militares, o próprio Bolsonaro sendo um militar. Então, essa tensão entre essas duas coisas é que são absolutamente interessantes. e, no final, o Olavo tem razão, os nossos comandantes mostraram que o Olavo tinha razão mesmo, porque eles eram efetivamente uns bostas. Os nossos generais se mostraram, salvo algumas boas exceções, eles se mostraram uns verdadeiros de uns bostas. E a população tinha um carinho muito grande pelas forças armadas, por vários motivos. Primeiro, pelo... Eu não sei em que ordem, mas certamente pelo lado da mão amiga do exército, que faz um trabalho social bacana. Em alguns lugares do Brasil, o exército é a única forma presente do Estado, então, acabam atuando como dentistas, acabam atuando como médicos, acabam atuando como construtores, acabam mantendo a lei e a ordem nesses locais, acabam combatendo o tráfico de drogas, acabam fazendo segurança de fronteira, onde o Estado brasileiro não alcança... Essa parte social, quase que da mão amiga do exército brasileiro, é muito presente, e a população tem um histórico muito positivo disso, porque o contato que ela tem com os militares é um contato muito positivo. Por outro lado, isso tem um recall muito positivo dos presidentes militares. Eu diria que, apesar do esforço gigantesco feito pela imprensa, pela Rede Globo, mais do que todo mundo, que faz minissérie sobre a ditadura, reportagem da Globo News, GNT e Dali, 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 parece que morreram 50 milhões de pessoas no Brasil, entre mortos e desaparecidos, foram uns 500 em 21 anos. Mas, e muitos desses, na verdade, não foram desaparecidos, simplesmente se mudaram para outros países e foram viver lá a vida, e outros, vários desses mortos, eram efetivamente combatentes, guerrilheiros, comunistas ou terroristas. E eu acho que, apesar de todo esse trabalho da imprensa, a população tem um recall positivo. Acho que a população enxerga que o Brasil teve um baita de um crescimento econômico, que saiu de septuagésima, não sei lá quanta economia, para a oitava economia do mundo. O Brasil se desenvolveu, a duras penas, o Brasil se desenvolveu. Eu acho que a população entende que era um momento de lei e de ordem, onde você tinha, e eu sou bastante crítico a isso, algumas pessoas tinham problemas reais à liberdade de expressão, algumas delas nem comunistas eram, muitas eram, mas você, por outro lado, o outro lado da moeda, é que você tinha uma população de bem vivendo de forma pacífica, você não tinha medo do seu filho ir para a rua e ser assassinado, as pessoas dormiam no Rio de Janeiro de porta aberta, esse mesmo Rio de Janeiro que eu cresci com, tomando fuzil na cara várias vezes, eu já fui várias vezes, tomei arma na fuça, que é uma coisa que se tornou realidade do Carioca e era impensado. Você não tinha nem fuzil, o primeiro fuzil no Rio de Janeiro, se não me engano, foi achado acho que em 1993, alguma coisa do tipo. Então você tinha, esse é um recall positivo, as pessoas olhavam e falavam, a economia é bem, as coisas eram seguras, e os caras eram honestos. Então, os caras eram honestos, você olha, você vê, Castelo Branco, Geisel, Médici, Figueiredo, ninguém enriqueceu. As histórias que meu avô passou por dificuldades financeiras no fim da vida dele, eram absolutamente verdadeiras, meu avô começou o governo dele com uma casa de campo e um apartamento na Zona Sul, terminou o governo com uma casa de campo e um apartamento na Zona Sul. não teve Lulinha, meu pai, pelo contrário, perdeu muitas oportunidades de negócio porque era um controle muito rígido, não tinha Lulinha, não tinha rachadinha também, não tinha absolutamente nada, eram pessoas honestas. E hoje, depois do que aconteceu, e isso levou a população a pedir SOS, as Forças Armadas, no final de 2022, e eu sempre digo, faço esse comentário muitas vezes, que eu acho que é uma justiça, de que as pessoas muitas vezes não sabem o que estavam pedindo, porque ninguém sabia o que fazer, o que sabia é que a Constituição fala que as Forças Armadas é a que garantem os poderes constitucionais e, ao mesmo tempo, o que se sabia era que elas eram forças que contavam com esse recall popular da população. Como que era operacionalizado? As pessoas não sabiam, as pessoas não tinham ideia, ninguém sabe o que é a diferença de estado de sítio para estado de defesa, o como que você operacionaliza o artigo 142, e para ser justo com a população, ninguém sabia, ninguém sabe, porque são mares nunca navegados, nunca dantes navegados. Então é normal que houvesse essa visão da população sobre que algo deveria ser feito pelas Forças Armadas e eles não sabiam o que. Os próprios militares nas reuniões de alto comando traçavam cenários, mas ninguém sabia exatamente o que fazer. Mas o fato é que diante do papel que as Forças Armadas tiveram no processo eleitoral, verificando os problemas no processo, a forma como o Alexandre ignorou o relatório das Forças Armadas e o papel constitucional que eles tinham, a população ficou absolutamente decepcionada. Isso se agravou muito depois do vídeo do general Dutra puxando o saco do Lula, fazendo chacota com a população, dizendo que aquelas pessoas estavam como numa espécie de transe, etc, etc, e que estavam lá para prender todo mundo e que se dependesse eles tinham prendido antes e não sei o que, blá, 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 blá. Eu estou fazendo esse histórico todo porque hoje a gente sabe que boa parte da inação das Forças Armadas naquele momento teve também a ver com um cagaço da pressão internacional que eles sofreram do Pentágono nos Estados Unidos e tudo isso contribuiu para que a população olhasse para esses caras e de forma absolutamente justa olhasse e falasse o Ricardo Salles é um cara que fala muito isso eu não concordo não mas eu acho que a crítica é legítima peraí, peraí se vocês não servem para garantir a lei e a ordem porque a lei e a ordem não está sendo cumprida se vocês não servem para garantir a defesa da pátria porque o Brasil pode estar sendo alvo de ameaças externas inclusive no seu processo eleitoral e se vocês não servem para garantir os poderes constitucionais para que vocês servem porque porra é muito caro manter vocês para pintar meio fio servir de dentista e matar mosquito e plantar árvores parece a grande marca da administração do comando do general Tomás Paiva é a quantidade de árvores que eles plantaram é o grande marco da gestão deles então se você for abrir o twitter do exército hoje em dia e eu acho que a gente pode fazer isso aqui cadê vamos fazer isso juntos está aqui deixa eu botar aqui na tela se a gente for abrir o exo ou twitter do exército hoje em dia a gente pega aqui essa aqui foi a última postagem do exército a FAB oficial e comando logístico realizaram a missão de ressuprimento o que é isso que eles estão fazendo basicamente os caras são funcionários públicos vão lá fazendo adestramento e essas coisinhas de reabastecimento logístico a partir do hub do Rio de Janeiro e a população inteira está cagando com esse tipo de coisa e aí quando você olha aqui você vê o comentário das pessoas e aí você vê assim isso é postura depois não querem ser achincalhados aí aqui a gente vai falar sobre isso o Zé Dirceu defende cortes de super salários de militares aí aqui estão levando estoque de tinta e brochas para pintarem calçadas lá da floresta amazônica o outro chegou a tinta para pintar calçada aí o outro traição não se perdoa e bota que o Brasil virou um um xandar que estão e o Alexandrado é a capital que é Brasília aqui o outro que bom saber que estão renovando o estoque de cachorro quente porque eles deram cachorro quente lá na posse do Lula o outro carregando tinta para pintar meio fio nosso exército está envergonhando o país não tem um cara elogiando não tem um parece que tornar o perfil privado ou bloquear todo o Twitter pode ser a melhor saída afinal se já houve covardia antes manter a consistência agora não muda muita coisa dano de carregar melancia para cacete menos verba menos missão menos exército menos traição estão preocupados com censura nas redes sociais muito bom mas para quem serve tudo isso mesmo carregamento de melancia se fosse para escolher se fosse para escolher o paralelepípedo o exército escolhia o paralelepípedo partiu pintar meio fio de empilhadeira tradução dos militares caminhão de mudança levando bagulhada daqui para lá uma vergonha dizem que se postar melancia eles bloqueiam não critiquem eles ficam bravos e aí podale melancia e é isso até embaixo faz o L e não estão sabendo lidar com a crítica e é porrada em cima de porrada não tem uma não tem um elogio desses que eram que foram da água para o vinho no início do ano logo no início da administração do general Frajola que é como ele é chamado lá nos meios militares o general Tomás eles tomaram a decisão de fechar os comentários o exército tomou a decisão de fechar os comentários porque se fechasse os comentários eles achavam que era uma coisa passageira que iam fechar os comentários e daqui a pouco ia tudo melhorar não vai tudo melhorar e o general Tomás chegou aí recentemente inclusive em palestras o pessoal me manda a tropa fica me mandando as palestras deles dizendo que conseguiram resolver a crise de credibilidade do exército é um negócio que não é mostrado nem pelas pesquisas externa nem pela internet e a gente mostrou aqui o deputado Marcel Van Hatten que interpelou o general Tomás que ficou putinho nas calças porque ouviu umas verdades do Marcel Van Hatten esse sentimento que é o sentimento absolutamente popular e como é que qual é a solução para esse problema de credibilidade do exército eu sou um cara que gosta de propor soluções isso é uma diferença até do Olavo o Olavo era um cara falava assim eu só digo como é que estão as coisas eu não proponho nada eu sou um cara mais propositivo porque eu não sou um intelectual como o Olavo então eu gosto de soluções práticas eu gosto de tentar resolver problemas e eu vou propor aqui uma solução ao final desse comentário mas a solução que parece que o exército escolheu que as forças armadas escolheram para esse problema foi a mesma solução de qualquer servidor público incompetente ou de qualquer incompetente porque o que que faz uma pessoa incompetente quando ela é confrontada com a própria incompetência eu poderia abrir aqui o site do Paulo Figueiredo Show mas eu vou abrir e peço desculpas a vocês por isso eu vou abrir o UOL mas há uma razão específica exerço baixas regras para moderar os perfis oficiais após cobranças de extremistas esqueçam os extremistas que é o UOL todo mundo é extremista só tem extremista no Twitter todo mundo é extremista mas olha aqui o exército brasileiro publicou regras que aplicará para excluir comentários e bloquear usuários que interagem com os perfis das forças armadas nas redes sociais conforme as diretrizes divulgadas na última semana comentários comentando mensagens que incite o ódio abre aspas serão moderadas e ou excluídas como aqueles que contêm linguagem apropriada opiniões de cunho político ideológico e até aqueles que usem informações e imagens de pessoas das instituições indevidamente ou seja se você botar uma foto como o cara botou do general Tomás eles vão te bloquear só para terem uma ideia aqui eu abri a lista direta do Paulo Figueiredo Show e você olha aqui se você manifestar sua opinião política ou ideológica no perfil do exército a solução do exército é se censurar vocês entendem porque que há um alinhamento natural entre o Alexandre de Moraes e o general Tomás comandante do exército e talvez o comandante das outras forças também para ser justo é porque o exército é a cabeça sempre os dois gostam de censurar opiniões divergentes os dois gostam de censurar crítica os dois acham que a opinião da internet é a opinião de extremistas de uma bolha tem inclusive aqui qualquer coisa que promova conteúdo fraudulento ou inverídico de acordo com quem com a decisão lá provavelmente do cabo que vai ficar lá apertando bloco 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 o Alexandre delega esse poder para ele para os servidores do TSE para o cara da Anatel o policiamento da verdade chegou ao comando do exército e já é assim internamente não pensem que não é assim internamente porque é é assim que ele vem se comportando lá dentro agora a coisa mais louca é que até o cara do UOL até o cara do UOL eu tenho que achar aqui mas até o cara do UOL o especialista o UOL achou um especialista está aqui cadê tem o cara do UOL aqui que fala assim não olha eu acho que isso é um exagero acho que isso pode acabar censurando as pessoas eu falei assim o que está aqui olha isso Caio Vieira Machado pesquisador de Harvard diretor executivo do Instituto Vero que eu acho que é o do Felipe Felipe Feto respondo aqui o Instituto Vero noel do Felipe Feto se não for é um outro ele fala assim é um erro considerar que esses passos dos comentários pertencem ao exército está se colocando como moderador sem preso quanto a peso uma coisa é remover o conteúdo que é de fato spam claro e que é de fato nocivo como incitação à violência que seria o crime mas quem garante que eles não vão por exemplo cercear críticas políticas ou a própria instituição que é um direito de nós cidadãos questionou é mesmo quer dizer que se o governo consegue calar opiniões o cidadão fica sem poder fazer críticas a instituições mas críticas a instituições militares será que são críticas também são ataques considerados ataques às instituições precisa passar para o Harvard para isso olha que interessante um pesquisador de democracia do ambiente digital e de combate à desinformação consultado pelo Estadão avalia que o texto é desproporcional e abre margem para o cerceamento de críticas à instituição vocês e eu vivemos para ver o especialista de Harvard do Instituto Vero e o especialista do Estadão e do UOL defender mais a liberdade de expressão do que o comandante do Exército SOS Instituto Vero SOS especialista do UOL vamos sair com as plaquinhas que vergonha que ponto nós chegamos e os caras a solução vai ser bloquear comentário de novo igual faz o Eunuco invertebrado acho que a Vera Magalhães também não sei essas pessoas que você não pode mais comentar que tem pavor do contrário auditório eu tenho lá todos os meus haters eu acho um barato que eles fiquem me xingando bloqueio aqui às vezes no chat para não tumultuar mas em geral deixo até no chat os haters falarem eu obrigo a se inscrever no canal para comentar eu falo deixa o hater se inscrever pelo menos ele ajuda o algoritmo do YouTube já que tem um monte de gente agora nos assistindo que não clicou no like que não clicou no algoritmo do YouTube aí nós estamos liderando a audiência Jovem Pan nesse momento com 8 mil e 100 pessoas CNN com 7 mil e nós aí nos aproximamos dos 15 mil e tem muito programa pela frente tem muito programa pela frente esse é o ponto que nós chegamos o especialista do UOL o Instituto Vero defendendo a liberdade de expressão enquanto o comandante do exército quer botar um pobre de um cabo bloqueando o comentário que nem o maluco